A maior empresa do país em valor de mercado, a Vale, é uma multinacional especializada na produção de minério de ferro, pelotas e níquel, com participações nos setores de energia elétrica e logística. Meu nome é Paola, do canal Histórias e Empreendedoras. Fique comigo até o final para acompanhar mais uma história de sucesso. A história da Vale teve início antes mesmo de sua fundação oficial. Em 13 de maio de 1904, a Companhia Estrada de Ferro Vitória, a Minas, realizou a sua primeira operação e atualmente é uma das mais poucas ferrovias brasileiras que mantém o transporte contínuo de passageiros. A partir da implementação da Estrada de Ferro, em 1908, com a expansão das jazidas de ferro de Itabira, dois engenheiros ingleses obtiveram parecer favorável para o transporte de minério pela ferrovia, fundando assim a Brazilian Heat Made Syndicated, ou Sindicato Brasileiro da Hematita. Em 1911, o empresário norte-americano Percival Farquhar adquiriu todas as ações da Brazilian Hematite, substituindo seu nome para Itabira Iron War Company, recebendo autorização do governo brasileiro para funcionar. Seu objetivo era adquirir, explorar e aproveitar propriedades de minério em Itabira. Durante o governo Vargas, o presidente destacou a importância da nacionalização das reservas minerais. Após vários pareceres, em 1939, o contrato da Itabira Iron War foi declarado inválido, fazendo com que perdesse as concessões federais e estaduais de que era detentora. No entanto, de acordo com o Código de Minas, a empresa ainda seria proprietária das terras em minas de ferro de Itabira, mas por pouco tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra precisou de uma fonte emergencial de abastecimento de minério de ferro, as minas de Itabira foram transferidas para o governo brasileiro por meio de acordos de Washington, que foram ratificados pelo Decreto de Lei nº 4.352, em 1º de junho de 1942, criando oficialmente a Companhia Vale do Rio Doce, empresa estatal e com controle da União Federal. A partir da criação da empresa, visando explorar o minério de ferro em grande escala, foi dado início a um novo período de desenvolvimento social, econômico e estrutural em Itabira. A partir do decreto, a companhia também seria detentora da estrada de ferro Vitória-Minas. Em seu primeiro carregamento de minério de ferro, em julho de 1942, os americanos estavam em busca de matéria-prima para a produção de armamentos em decorrência da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o primeiro carregamento de minério retirado de Itabira foi por água abaixo, literalmente. O navio inglês SS Bear Napier foi atacado por alemães logo após a sua partida, e a Vale perdeu 5.700 toneladas do mineral. Após o episódio, a Vale conseguiu expandir a sua produção de minério de ferro pouco a pouco. Embora o Brasil tivesse grandes reservas de mineral, a demanda ainda era reduzida. A Vale praticamente sobrevivia fornecendo matéria-prima para siderúrgicas nacionais, sendo a maior delas a Companhia Siderúrgica Nacional, atualmente a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina. Em 1943, além da doação de jazidas que se encontravam em 13 propriedades pertencentes à Itabira, um Aure War Company para a União Federal, a Companhia Vale do Rio Doce foi de fato construída como Sociedade Anônima, onde em 1956 foram leiloadas as primeiras 716 ações da empresa na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Passado o período de consolidação da empresa, o engenheiro Francisco de Saalessa assumiu a presidência da Vale de 1952 até o ano de 1960. Durante esse período, a Companhia modernizou os seus postos e foi em busca de novos mercados de atuação, inaugurando os primeiros escritórios da empresa no exterior. Em 1961, o ex-presidente da República, Jânio Quadros, indicou Eliezer Batista para a presidência da empresa. Eliezer viria a se tornar o presidente em dois períodos, entre 1961 e 1964, e entre 1979 a 1986. Eliezer é conhecido por conectar a Vale ao mundo, criando o conceito de distância econômica. Ele percebeu a necessidade dos japoneses em expandir sua indústria siderúdica, que havia sido grandemente danificada na Segunda Guerra Mundial. O conceito de distância econômica permitiu que a Vale fornecesse minério de ferro ao Japão, que está no lado oposto do Brasil, a preços competitivos com as minas da Austrália. Para tornar a expansão internacional viável, em 1º de abril de 1966, é inaugurado em Porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. Em 1967, um grupo de geólogos da U.S. Steel, siderúrgica norte-americana, acompanhados de geólogos da Vale, procuravam manganês na região da Serra dos Carajás, no Pará. Além de manganês, foram surpreendidos por terem encontrado minério de ferro de altíssima qualidade e em grande abundância. O projeto Grande Carajás, iniciado oficialmente em 1982, possuía a maior reserva mundial de minério de ferro de alto teor, além de manganês, cobre, ouro e minérios raros. Para viabilizar toda a operação, foram realizados diversos projetos de infraestrutura na região, como a usina hidrelétrica de Tucuruí, a estrada de ferro Carajás-Itacuí e o porto de Ponta da Madeira. O projeto Grande Carajás entrou em operação em 1985, após anos de planejamento, o que permitiu à Vale bater novo recorde na extração de minério de ferro, em 1989, com 108 milhões de toneladas métricas. Em 6 de maio de 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a Vale foi privatizada com um financiamento subsidiado disponibilizado aos compradores pelo BNDES. A venda do controle acionário da Vale foi efetuada para o Consórcio Brasil, liderada pela Companhia Siderúrgica Nacional de Benjamin Stenbruch, que adquiriu o controle acionário da Vale por cerca de US$ 3,3 bilhões na época. Quando privatizada, a Vale produzia 114 milhões de toneladas por ano, mantendo-se praticamente estável nos dois anos seguintes. A produção, no entanto, aumentou significativamente em 2000, devido à incorporação da Samitri, Socomex e da participação na DIC. Em um período de grandes incorporações, em 2002, a Vale expandiu sua atuação com a aquisição da Ferteco e, em 2003, da KM. Em 2005, a produção total de minério de ferro da Vale, que incluiu as empresas incorporadas desde 2000, alcançou 255 milhões de toneladas, sendo 58 milhões destinadas ao mercado interno e 197 milhões para exportação. Aliado ao aumento expressivo no preço do minério de ferro, pela crescente demanda da China e maior eficiência operacional, a empresa aproveitou para investir pesado em controles de gestão, mantendo sua posição como a maior exportadora mundial de minério de ferro. A aquisição da mineradora canadense Inco, em 2006, foi um marco decisivo para a Vale, representando uma importante diversificação em seu portfólio de produtos e um grande avanço em direção à internacionalização de suas operações. Em 2007, a empresa deixa de se chamar Companhia Vale do Rio Doce e passa a se chamar apenas Vale, mudando todos os elementos de sua identidade visual. Em 2015 e 2019, ocorreram duas das maiores tragédias sociais e ambientais do Brasil. Diante da atividade de exploração da empresa, em 2015, ocorreu o rompimento da barragem da Mariana, vitimando 18 pessoas. Em 2019, o rompimento da barragem de Brumadinho vitimou mais de 270 pessoas, tornando-se o maior acidente de trabalho no Brasil e o segundo maior desastre industrial do século. Rodeada de controvérsias, a Vale vem atuando em uma agenda propositiva de ISD e reparação aos desastres ambientais. Atualmente, além da produção de minerais ferrosos e não ferrosos, a empresa atua no segmento de logística e energia, encerrando o exercício de 2022 com lucro de R$ 95,9 bilhões, onde a sua receita líquida foi de R$ 226,5 bilhões e queda de 22,8% ante a 2021, em função de preços mais baixos do minério de ferro. Com base em fevereiro de 2023, a composição acionária da Vale está distribuída em 59,98% ao mercado e possui quatro grupos com mais de 5% do capital da empresa. A PREV, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, as norte-americanas The Capital Group Companies e BlackRock e a japonesa Mitsui & Co. Além disso, por ter sido uma empresa estatal, as ações preferenciais de classe especial, conhecidas como Golden Shares, são de titularidade obrigatória do governo brasileiro. Nos anos recentes, a empresa vem focando em soluções para mineração sustentável, investindo em logística e energia para garantir cada vez mais a eficiência de suas operações. Para atender a demanda mundial por minério, as operações, os laboratórios de pesquisa, projetos e escritórios estão presentes nos cinco continentes, com negócios também presentes no Canadá, China, Indonésia, Reino Unido, Malásia e Oman. Desde 2019, Eduardo Bartolomeu é presidente da Vale. O executivo possui sólida experiência em operações integradas e commodities a granel, cadeia de suprimentos e turnaround de negócios. Com tanta expressividade no cenário internacional, a história da Vale não poderia ter ficado de fora da nossa lista. Deixe o seu like e se inscreva no canal. É muito importante para que possamos continuar produzindo vídeos sobre histórias empreendedoras. Até mais!